O Ministério Público Federal acionou a justiça para garantir a readequação socioambiental e climática de licenciamento de portos e hidrovias no Pará. Com o pedido de urgência, o Ministério Público Federal tenta garantir na justiça que o governo do Pará e a Prefeitura de Santarém acrescentem nos processos de licenciamento ambiental para portos e hidrovias, entre outros pontos, estudos sobre os impactos climáticos das operações. Além do meio ambiente, o objetivo é resguardar as regiões ocupadas por indígenas e quilombolas. O processo será analisado pela Justiça Federal no Pará.